Obrigado pela presença. Lembrando aí, software Macadu, para perguntas ao final, se der tempo, vamos tentar correr aí. Bastante coisa para falar, interessante. Minha primeira vez como palestrante do Fisle, tentar trazer um assunto mais motivador, mais interessante, trazendo informação também. Meu objetivo aqui não é ensinar ninguém a hackear nada, até porque isso não é legal. Vamos tomar cuidado, só vou mostrar algumas ferramentas, até porque o conhecimento tem que ser para todos. E até para a gente se defender, a gente tem que entender como funciona efetivamente um ataque desse. Vou citar alguns queijos do Rio de Janeiro, que é muito comum, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é maravilhoso, mas também sabe que o Rio de Janeiro tem um alto índice de pessoas legais, escondidas lá em cima do morro, que estão... tem os legais também, que estão lá em cima, mas também tem os perigosos, que estão treinando o tempo todo para nos lesar. Então, vamos lá. O tema da palestra é hackeando dispositivos IoT. Vou falar rapidamente sobre mim. Meu nome é Edgar Lima. Comecei minha carreira como técnico de informática. Fiz a faculdade com bastante esforço. algumas pós-graduações, algumas em andamento. Sou pesquisador da TV Globo. Também sou professor do ensino médio e técnico. E até um que é interessante, a questão de white hat, black hat. Antes de entrar efetivamente na palestra, eu vou perguntar algumas coisas a vocês. Queria que o pessoal levantasse a mão. Por exemplo, o quão vocês estão familiarizados... Vou começar por baixo. O quão vocês estão familiarizados com virtualização? Legal. A maioria, bem comum. Mais uma. Cloud Computing. O quanto vocês estão familiarizados? Bem menos, mas quase todo mundo. Agora, vamos lá. Avançando. Fog Computing. Quem já ouviu falar? Um, dois. Legal. Bacana. Estou falando isso porque isso vai ser introdutório para explicar o porquê esses dispositivos vêm sendo atacados. Então, vamos lá. Também tem uma iniciativa também de uma empresa de impressão 3D. Sou fanático pela comunidade Maker, pela iniciativa Maker. Então, a galera quiser, dá uma olhada lá no site. Bacana. Então, vamos para o que interessa. Primeiramente, vou apresentar a área que eu trabalho. É uma área de pesquisa e desenvolvimento na TV Globo. Pouca gente sabe que existe. É um ambiente muito criativo e agradável. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos escritórios, especialmente na TV Globo. É um ambiente agile. A gente não pode perder o time da tecnologia. Se a gente ver uma tecnologia, de repente, sendo estudada no MIT, a gente quer trazer rapidamente e desenvolver algum protótipo. Até porque tem que ter relevância, tem que ser importante para a empresa para apresentar algo bacana. O horário é flexível. A gente entende que flexibilidade anda em paralelo com criatividade. Então, a gente está focado em criatividade, quer ter uma ideia bacana. A gente está sempre investindo em treinamento. Então, a formação de talentos é algo bastante investido pela empresa, pela essa área também especificamente. E o alcance. Qualquer coisa que você faça legal, você bota no ar e tem alcance nacional e mundial. Então, é bastante interessante esse tipo de caso. Dando continuidade, a área é uma área focada em inovação no ar. E é mais ou menos assim. Queria mostrar para você. Acho que é legal. Os desenvolvedores trabalham em áreas diferenciadas. Tem puff, mesinha, videogame, área de descompressão, área maker, impressora 3D. Então, é bastante legal. A área é bacana. Quem se interessar, a gente também faz uma racatão anual. E ela acontece na casa do Big Brother. Quem tiver interesse em se inscrever também. Bacana. Vamos lá. Agora, os temas que interessam. Virtualização. O que foi virtualização? Rapidamente introdutória. Todo mundo acostumado a usar computador físico para executar atividade. A gente começou a entender que ele estava muito ocioso. E vamos dividir os recursos computacionais existentes. Vamos virtualizar um monte de máquinas. Bacana. Continuando. Isso está muito comum. Aí, apareceu a Cloud. Que é algo que usa a virtualização como meio, em alguns casos. Mas, agora, de repente, está fora. Está na Amazon. Está na Microsoft. Está na Google. Está no Google App Engine. Enfim. Aí, aparece esse tema meio estranho. Fog Computing. Alguns dizem que é a evolução da Cloud. E eu vou tentar explicar rapidamente o que é isso. Que é importante esse conceito. E aí, o IoT começa a aparecer. É bacana ter o dispositivo que você conecta aqui, conecta ali, comanda. Mas, será que é tão fácil assim, ter acesso aos recursos que esses caras estão trafegando? Vou tentar explicar isso um pouquinho. Enfim, na linha do Fog, no Fog Computing, qual o grande objetivo? Como é que funciona o Fog? Cloud é bacana para caramba. Você começa a botar recurso na Cloud. Ficou muito mais barato, de repente, do que manter um data center. Do que botar um monte de máquina em cluster. Só que tem um problema. Você começa a processar muito, fazer download. Ainda continua caro. Então, a evolução teórica do Fog Computing seria processar na borda. Basicamente isso. Ter recurso computacional na borda, processando informação. Entregando informação para o mais próximo da borda. E economizando. Mandando apenas o dado já processado para a Cloud. Ou seja, eu tenho redução de quase 90% de uso da Cloud. A questão de dados, armazenamento, performance e economia de banda, basicamente. Eu não preciso ir lá na Cloud, lá no data center de São Paulo, lá no data center dos Estados Unidos, baixar conteúdo. Ou mandar fazer upload de conteúdo processado. Estou sendo taxado enquanto estou fazendo upload. Depois vou ser taxado enquanto está processando o que eu mandei para lá. E depois vou ser taxado para baixar, para fazer o download. Então, a ideia de Fog Computing é basicamente isso. Mas como é que é na prática? Esqueci de falar, economia orçamentária. Como é que é na prática? Basicamente, na prática, todo mundo conhece o Raspberry Pi. Acho que é bem famoso, bem legal, bacana para caramba. Eu tenho uns exemplos aqui. Tem uns cases bacanas também que a gente imprimiu. Quem quiser depois olhar. O fato é o seguinte. O Raspberry Pi tem poder de processamento. Ele tem... Você também consegue controlar coisas com ele. Ele tem ali o GPIO. Você consegue mandar comando e controlar dispositivo, porta, fazer o que for. Mas ele tem poder de processamento. Então, ele pode processar local. Por mais que seja limitado alguma coisa, ele pode processar local. Continuando alguns exemplos. Vocês também devem conhecer. Esse é um Odroid C2. Eu tenho um exemplo aqui. Quem quiser ver depois. Muito bacana. Bem poderoso. Bem mais forte que o Raspberry Pi. Pode processar à vontade. Então, dando continuo é banana. Acho que banana pai. Todo mundo já ouviu falar também. O Mad Dog até falou que o Latino Helio vai... Talvez esse ano vai estar dando para quem se inscrever. Não sei como é que está isso. Quem já viu isso aí? O Arduino Uno. Quem já viu? Legal. Qual a diferença dele? Ele tem Wi-Fi. E ele tem um espaço de memória ali que você consegue carregar um sistema operacional bastante legal. Que é outra pergunta para você. Quem aqui já ouviu falar de OpenWRT? Pô, que bacana. Muito bom. Muito bom. Então, você consegue embarcar o OpenWRT ali. Ou seja, você transforma ele em poder computacional. Ele vai processar. É um sistema operacional que você pode mandar job para ele. Ele vai processar. Dando continuidade. Agora, uns exemplos bacanas. Mais uma pergunta. Quem já ouviu falar de SP8266? Legal. Chipzinho de Wi-Fi. Muito utilizado. No Arduino. Para fazer projetinho. Para integrar. Mandar. Enfim. Ele implementa o protocolo 2.4 giga. Do Wi-Fi. Guarda isso. Sabe qual o diferencial dele? Está vendo isso aqui? Ele é processado. Ele tem um processador. Eu consigo não só usar ele como meio de comunicação, como também carregar código para ele. Para ele processar e executar alguma coisa em função do meio. Então, ele pode ser autônomo. Então, isso é bom guardar. Tem televisores que usam SP8266. Ou seja, eu posso embarcar código para lá. Esse aí, acho que a maioria já viu. Esse é um RF433. Vou falar um tema bastante interessante sobre ele. Não sei se alguns já perceberam. E aí, esse aí? Quem já viu? O XB. Então, no IoT. Boa parte dos equipamentos utiliza essa tecnologia para se comunicar. O grande perigo do IoT é isso. É a comunicação. Como é que eu vou me comunicar de um lado para o outro? Eu vou citar também um monte de falhas de segurança que o IoT implementa. Mas, eu vou falar um pouco na prática. Como que eu posso capturar um tráfego vindo do XB, por exemplo? Ele não está no Wi-Fi. Ele pode até usar o 2.4. Mas, é algo diferente. Esse aí, acho que a maioria também já viu. Bluetooth. Muito legal, não é? Você montar um projetinho na tua residência e botar um chip Bluetooth para você comandar. Você chega lá, ele pega o sinal do Bluetooth e você comanda. Aí, todo mundo fica preocupado com o Bluetooth e tal. Como é que eu hackei o sinal do Bluetooth? Quem aqui já fez isso? Ninguém. Imaginei. Como é que se esnifa um conteúdo Bluetooth? Não é algo convencional. E eu vou explicar que existem hardwares agora disponíveis para fazer isso. Então, não é tão simples, por exemplo, ingressar nesse cara Bluetooth. Esse é um Spark. Spark é legal. Ele tem Wi-Fi, muito parecido com o Arduino. Você programa pela cloud. Manda o código para lá. Você tem as portas GPIO. Tem porta analógica. Tem PWM. E você... O bacana é que ele tem Wi-Fi, né? Então, você não precisa botar shield nem nada. Agora, caminhando para a questão do IoT. Vamos lá. Bom, vários palestrantes já citaram isso aqui. Então, só dando uma continuidade. Um dos problemas muito comumente encontrados. Interfaces web sem segurança. Normalmente, registra conteúdo pessoal, né? Você está lá com a tua TV. Ela é smart, está conectada. E ela está lá com a câmera. Eu boto uma fita isolante lá. Meu notebook, por acaso, não está, porque esse é o trabalho. Mas, o meu de casa, eu boto uma fita isolante na câmera. Então, ele está registrando conteúdo pessoal. Imagina você, na tua residência, conteúdo que é privativo seu vazando. Tem pessoas que fazem isso, que capturam isso e vão te cobrar depois por isso. O ransomware está aí para isso. O cara vai lá, criptografa o HD e pede resgate. É uma maneira tecnológica de te roubar, efetivamente. Níveis de autenticação insuficientes. Ah, esse é legal. Firmware inseguro. Alguém tem ideia de quantos routers tem no mundo, né? Se são, sei lá, 12 bilhões de pessoas conectadas, imagino que sejam pelo menos 12 bilhões de routers. Não sei se todos domésticos, mas a grande maioria. Quando você tem um router, a maioria, muitos deles têm firmwares inseguros. O cara acha uma brecha e consegue, de repente, fazer um update de firmware e você nem sabe. Quem aqui fica monitorando o seu router o tempo todo? Pouca gente, né? Ah, está funcionando a internet, está bom. Mas aí o cara tem uma brecha, ele entrou, viu a tua configuração. Fez um update na madrugada que você não viu. Replicou as configurações. Quando você vai olhar lá, tem um OpenWRT rodando. Você já não tem mais acesso. Ou seja, ele transformou o seu roteador em poder computacional. Qual a grande vantagem disso? O que serve? Para quê? Vou dar um exemplo, claro. Minerar Bitcoin. É ruim? É ruim, porque é melhor fazer com GPU. Mas o cara está lá parado. Imagina 12 bilhões de roteadores minerando Bitcoin. O cara, algum dinheiro ele ganha. Rede sem segurança ou com criptografia simples. Comum também, né? Esse também é legal. Segurança física extremamente frágil. Se a gente tiver, de repente, montado um kitzinho em casa com um Bluetooth. Cadê? Eu tenho um aqui. Cadê? Aqui. Aí você fez uma caixinha bonitinha, imprimiu. O cara arranca e bota um serial aqui e manda o comando que ele quiser. Que segurança você tem. Então, a parte física também é importante não ignorar. Então, vamos lá. Passo a passo. Que eu não posso fazer isso, né? Então, ZigBee e XBee. São chips que usam o 2.4, mas usam outras frequências também. Para interconectar dispositivos IoT. Eu vou citar alguns exemplos. Tem um projeto no aeroporto de São Paulo, que ele consegue monitorar os aviões. Se eles estão passando por pista tal ou pista tal. Até para eles não se colidirem ali nas manobras. Ele gera alertas. De repente, o cara lá da ANAC não está... Que é difícil, né? Ele não prestar, não está atento a isso. Mas ele está gerando alerta para evitar acidente. A comunicação é toda feita por ZigBee. Mas por que eles usam o ZigBee? Realmente porque é complicado. interceptar esse conteúdo. Você vai em uma rede Wi-Fi, você pensa logo. Vou invadir a rede Wi-Fi e vou ingressar na rede. Vou ver todo o conteúdo que está trafegando ali. Mas nem tudo é assim. Boa parte dos IoTs usam outros recursos. O Bluetooth é um. Que até hoje não vi ninguém fazer nada efetivamente claro com isso. Até porque se fosse... Quem aqui usa teclado sem fio? Imagina o seguinte. O cara pluga o negócio ali na tomada e está vendo tudo o que você está escrevendo. É o melhor keylogger já inventado. Porque você não sabe que ele... Ele não invade a sua máquina para fazer. Ele pega o que você está digitando no ar. E usa o protocolo do Bluetooth. Então, não é tão convencional. Que é exatamente essa questão aí. O sniffer de Bluetooth. Como é que eu faço isso? Outra coisa legal é o RFID. Quem já viu um controle de entrada e saída com RFID? O da Globo é. Só que é um RFID diferente. É um RFID de 125. Eu estou até com um brinquedo para mostrar para vocês. Eu fui fazer um teste. Não foi muito legal. Porque ele não lê. Mas ele escreve. Então, se ele escreve, ele destrói. Outro case legal é o RF433. Que é o de abrir portão eletrônico. Você usa na sua casa para abrir o portão eletrônico. E o RF2.4. Esse não é tão comum. Estou até fazendo uma brincadeira com ele. Assim que eu encontrar, perdi. O que é com a antena? Cadê? É isso aí. Legal. Olha, 2.4 giga. Só que ele não implementa Wi-Fi. Ele é RF2.4. Então, ele consegue trafegar até 2 megabits e alcançar 500 metros. 1 megabit alcança 700 metros. E 250 kilobits, mil metros. É muito legal. Eu testei o alcance dele. É impressionante. Então, assim, não é Wi-Fi. Você nem sabe o que está passando ali. Você não faz ideia do que ele está passando. Você está lá buscando, com o teu Wi-Fi, o teu notebook, fazendo scan, sniff, o que você quiser. E você não pega. Você não sabe. Aliás, ele tem mais alguns canais que estão acima do Wi-Fi. Então, o cara mais cara ali, você nunca vai descobrir. A não ser que você tenha outro desse e comece a escanear. Quem quiser ver depois, tem um monte de brinquedo aqui. O firma é Hacken, né? Quem já ouviu falar em SDR? Legal. Rádio definido por software. Lembra disso. Para eu conseguir usar, acessar conteúdo do ZigBee, eu vou precisar ter essa informação aqui. Eu vou precisar de um hardware que suporte isso. Vou falar mais um pouco à frente. Bom, a maioria dos ataques, especialmente, menino e demido, né? O cara está ali no meio do caminho, ele intercepta o conteúdo, deixa o tráfego passar, pega o que interessa a ele e vai embora. O cara que é esperto faz isso. Então, problemas, realmente é fácil, né? Router, senha fraca, senha defor. O meu router, por exemplo, é um live team. E tem duas senhas que eu não consigo remover. Que é de administração deles. Então, ou seja, eles acessam sem o meu ok, eu não sei o que eles estão fazendo, mas estão vendo o meu tráfego, de repente estão interceptando, estão todos. Eu não sei o que está acontecendo ali. Eu não consigo tirar. O que eu vou fazer? Ficar sem internet? Procurar outro fornecedor? Todos eles têm. Então, senha de administração da operadora, né? Me atrapalhando. Agora, legal, quem viu aí o último ataque bacana de DDoS? Utilizando câmeras CFTV. Ou seja, câmera IP está processada. Ah, mentira, impossível. Quem quiser ver aqui, ó. Essa camerazinha aqui é uma câmera que eu botei para ver o meu filho. A D-Link. Está vendo? Wi-Fi, você bota no Wi-Fi, tem a rede aqui. Ela é para visualizar o meu filho. Eu hackei ela, botei o OpenWRT. Agora ela é poder de processamento. Eu faço o que eu quiser. Eu instalo a MJPEG Streamer. Eu escolho a qualidade que eu quero streamar. Eu escolho o que ela quer processar. E como eu fiz para melhorar, para usar esse hardware de maneira mais bacana, eles estão pensando nisso. Estão fazendo. Quem quiser ver depois, foi arrumar um cabo de rede que eu esqueci de trazer para a gente dar SSH. Botei, o que acontece? Eu ingresso no Wi-Fi da minha casa, no config que eu defini, e pelo cabinho eu botei um DHCP. Ou seja, conecto via DHCP, pego o IP e dou SSH para ela ou o Telnet. No caso, eu deixei o Telnet aberto. Fiz uma RonyNet para eles brincarem à vontade. Impressora, tem um monte de gente também aí. Impressora, quase todas elas agora têm Wi-Fi. O cara entra lá e tu nem sabe o que ele está fazendo. Ah, não tem poder de processamento tal, mas ele tem 100 MB. A maioria é de 100 MB, ele não bota uma interface giga. A maioria é de 100 MB. Mas imagina, se o cara bota um código ali, eu vou citar um amigo aqui, o Nelson Brito, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. É um hacker famoso. Ele criou o T50. O T50 com duas linhas de código mandava um tráfego absurdo na rede. Quem aqui conhece o T50? Legal. Então, o cara consegue embarcar um T50, por exemplo, em uma impressora. E ele vai acabar qualquer site. Bom, algumas informações. Isso aqui tem um monte de gente que já falou uma coisa ou outra. Tem um monte de pesquisa na internet. Eu vi uma pesquisa do Gartner que em 2018 teremos 3.3 bi conectados. Além do que a gente já tem. Aí eu andei buscando algumas informações pertinentes. A única que eu consegui confirmar de fontes confiáveis foi a de CFTV, que eram 245 milhões em 2014. Imagina, 245 milhões de dispositivos minerando Bitcoin ou atacando ou fazendo DOS ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Então, a camerazinha de segurança que está lá, IP sem fazer nada, só vendo imagem, pode estar gerando tráfego. E aí, como é que funciona? Quem já viu isso aí, uma tranca RFID no setor? Já perguntei, né? Mentira, não funciona. Não funciona. Aí eu trouxe aqui para mostrar. Olha só, vê se não funciona. Esse cara aqui, está à venda. É um clonador de RFID de 125 kHz. Ou seja, não funciona, leio, escreveu. Acabei de clonar o ferro RFID, vou entrar na tua casa, na tua empresa, em qualquer lugar. Eu fiz o teste com o crachá, não foi bem sucedido, me deu uma dor de cabeça. Acho que eu inutilizei o meu crachá. Mas, olhando para o outro lado, qualquer um pode destruir um crachá de alguém. Então, de repente, o ataque pode servir para qualquer coisa, né? Ou o cara não quer, eu não quero que ele vá em uma reunião, vou atrapalhar o negócio dele, acho que é potencial. Então, está aí, funciona. Se você montar um projetinho no Arduino, você consegue ler qualquer tag RFID. Talvez, tem que comprar um transmissor nessa frequência, que eles têm centenas de frequências. Mas, está aí, muito vulnerável. Isso é IoT. Isso aqui é IoT. Então, é moleza, brincadeira de criança invadir isso aqui. Na mesma linha, quem, a maioria conhece, né? é o alarme do teu carro e o porteiro eletrônico. Agora, uma coisa que talvez todos não saibam, eles trabalham na mesma frequência. E é uma brincadeira para vocês fazerem em casa, quem tiver as duas situações. Tenta trancar o teu carro com o botão desse cara aqui pressionado. Faça essa brincadeira. Isso acontece, é como você fez. Faça essa brincadeira, vê se o seu carro fecha. O sinal desse cara aqui é transmitido na mesma frequência, sem parar. Ele embaralha esse cara daqui e você não consegue fechar o seu carro. Lembra que eu falei lá dos meninos bonzinhos lá do Rio? Estão fazendo isso em shopping center. Então, as mulheres vão no shopping center, todo mundo sabe como, vai no carro rapidinho, vamos embora. E o cara segurou, não fechou o carro, entra, leva todos os pertences. Deus queira que não seja nada pior. Isso aqui, gente, é aquele chipzinho que eu mostrei. Que eu também tenho aqui. Aqui, olha. Isso é IoT. Lembre-se, IoT não é só Wi-Fi. IoT é conectividade. Legal, façam o teste, tá? E fiquem alertas. Legal. Dispositivos IoT com conectividade ZigBee e XBee. Preciso de um rádio que suporte SDR. Porque a frequência, ela não é fixa. Ele usa o 2.4, usa o 900, usa o 800. Então, você precisa, por software, definir isso. Então, existem hardwares que suportam SDR. É um USB que você pluga lá. Ele é totalmente programável. Por software, você define qual frequência você vai escanear. Ou seja, todas. Se eu quiser, ele varia de 600 a 2.5, 2.4, alguma coisa. Então, ele tem centenas de canais. Isso só dá para fazer por software. Senão, você tem que descobrir o que ele está falando em cada uma das frequências. Isso está disponível para venda. No Brasil, é incomum. Mas, nos Estados Unidos, é muito comum. Então, como é que eu faço com ZigBee? É assim. Tem cases na internet, quem quiser olhar, do cara com o ZigBee, com equipamento desse no YouTube, mostrando como os pacotes são trafegados. E aí, você pensa, tem uma criptografia. Tem. Mas, ela é irrelevante. Então, se você conseguir capturar esse pacote, a criptografia, nesse caso, é irrelevante. Então, em alguns casos, até esse case da internet, você consegue ver no vídeo que o próprio Wireshark abre a criptografia. Roteadores, embarcados, câmeras, impressoras, só alteração de firma. Lembra quando a gente falou lá, o firma é inseguro? É isso aí. O cara vai, embarca no OpenWRT, copia as tuas confes, replica no OpenWRT, e agora, o teu roteador, a tua câmera, é poder computacional para ele. É um poder computacional para executar a DDoS, é poder computacional para nada, para ele ver o que você está fazendo. É poder computacional para minerar Bitcoin. Minerar outra moeda, sei lá. Daqui a pouco vai torrar o teu, tu liga para o operador, me dá outro. Nem sabe por que, por que que houve. Claro, aqui, todo mundo muito inteligente, todo mundo já conhece o roteador, mas, imagina quantos milhões de pessoas em casa não estão preocupadas com isso. Querem a internet, o cara vai lá, botam a senha do Wi-Fi, que a própria operadora recomenda, e está lá. Então, esses casos. Dispositivos Bluetooth, requerem hardware específico para sniffing. Esse é o UberTooth. Ele está à venda. Nos Estados Unidos, a Adafruit, quem já ouviu falar? Ela vende isso aí. Eu ia trazer, mas, não chegou a tempo a outra unidade. Então, esse cara permite sniffing Bluetooth. E aí, enfim, o cara vai comprar um desse, vai plugar na tomada ali, você nem sabe que existe, ele pega o tráfego do teu teclado sem fio. Ele pega, ele entra na tua casa, que você fez um projetinho com Arduino, com esse chipzinho Bluetooth, ele intercepta o tráfego, que tem uma criptografia irrelevante, que aí sim é o ponto da segurança do IoT, e ele consegue abrir tua porta, portão eletrônico, entrar na tua casa, usar o mal-alarm, ver as tuas câmeras, fazer o que quiser. O que você integrar via Bluetooth, agora, sim, está em risco. UberTooth. Como eu disse, eu não vou ensinar ninguém a fazer nada. Vou apresentar as ferramentas. Isso é a ferramenta. Agora sim, você tem que tomar cuidado. RFID, RF 2.4, 4.3.3, aí eu trouxe o exemplozinho do brinquedinho que eu trouxe aqui para todo mundo quem não acredita. Funciona. Está aqui para quem quiser ver. Vamos lá. Bom, qual o objetivo disso? No fundo, no fundo, no fundo, é poder computacional. Os caras querem poder computacional. Para quê? Para fazer uma botnet. Na maioria dos casos. O cara vai comercializar a botnet. E, não sei se vocês estão acompanhando, nas últimas notícias, boa parte dos ataques de DDoS tem partido do Brasil. Ou seja, estão criando zumbis eletrônicos para vender no mercado negro. E aí, a gente tem que se preocupar. Largura de banda, obviamente. Poder computacional e isso distribuído, você tem largura de banda infinita, praticamente. e os dados pessoais. São basicamente isso. Vou citar algumas ferramentas. A gente está chegando no fim. Acho que eu acelerei. mas, a gente conversa aqui. Olha o que voltou. Esse é legal. Esse é o Killer Bee. É um kit de ferramentas para você coletar os dados trafegando, usando Zigbee ou XB. É uma suíte com centenas de ferramentas, só que você precisa de um rádio SDR para conseguir fazer alguma coisa. O SuperTooth, como eu falei no slide anterior, é o hardware que permite sniffing Bluetooth 4.0 Low Energy. É tudo que a gente tem no celular, todo mundo com Low Energy no celular embarcado. Quando você vai fazer projetinho para o Arduino, você usa o Low Energy. Quando você vai fazer, sei lá, botar no Raspberry Pi, tem até Bluetooth antigo, mas a grande maioria Low Energy 4.0. Então, vamos começar a ficar atentos com o Bluetooth. já virou risco. OpenWRT, uma distribuição Linux. Vamos estudar, vamos olhar. Ela pode ser embarcada em impressoras, roteadores, repetidores. Tem uma centena de equipamentos que você consegue embarcar isso aí. E transformar algo que era basicamente uma máquina de lavar, por exemplo, em poder computacional. Em algo que você possa transformar em ataque, transformar em coisas que você pode até coletar dados para essas empresas gigantescas aí que adoram dados, adoram vender para a gente. Outra, vamos estudar SDR. Fundamental para quem quer conhecer de segurança de IoT, SDR vai possibilitar esse tipo de coisa. Tem um case bastante interessante de um grupo que conseguiu hackear um satélite com SDR. É um satélite pouco utilizado pelos americanos. eles apontaram lá, conseguiram modular na frequência do satélite e via SDR eles conseguiram transmitir conteúdo para esse satélite a alguém do outro lado, sei lá, da América do Sul lá, porque o satélite tinha uma cobertura de quase toda a América do Sul. O cara fez de Brasília e conseguiu abrir aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, SDR é um case bastante interessante e até incentivar talvez novos palestrantes a falar sobre o tema que é bastante legal. E aí, alguns palestrantes já falaram sobre isso, ferramentas de pesquisa, a gente bota lá o IoT e acha que ele está seguro no caso do Wi-Fi, quando você tem conectividade com a internet. Tem ferramentas que estão indexando busca na internet o tempo todo para descobrir ferramentas que estão conectadas, portas que estão abertas, serviços que estão disponíveis e são duas ferramentas de busca bastante interessantes para a IoT. Bom, pessoal, acho que era isso aí. Eu agradeço a presença de todos. Espero ter apresentado algumas ferramentas interessantes para motivar os estudos. Se tiver pergunta, fique à vontade. Muito obrigado. 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 Obrigado.